oi gente e aí beleza é isso aí mais um vídeo aqui para o canal lw games é hoje vídeo de divulgação é gente trazendo para vocês a divulgação da nova DLC Itália que já tem data de lançamento é que legal é muito bacana gente e está ficando linda a DLC Itália viu então gente vamos lá blog da SSsoft é isso aí gente estamos aí com o blog da SS com a data de ontem mesmo dia 29 de novembro foi lançada aqui gente a data de lançamento vai ser do dia 5 de dezembro lançamento aí na Steam tá da DLC Itália tá gente bacana demais estava até assistindo um vídeo aqui né do DLC lançamento do DLC mostrando os detalhes do DLC que ficou muito lindo 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 gente só tem um detalhe aqui que eu não gostei da DLC previsão de preço de 44 e 99 gente eu achei salgado achei salgado para uma DLC né eu sei que tiveram trabalho sei que ficou vocês vão ver pelo vídeo aí que ficou muito lindo ficou muito lindo muito lindo mesmo mas eu achei salgado aí essa previsão de quase 50 reais aí é para uma DLC né comparando ao jogo em vista do 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 jogo mas né vamos lá quem sabe tem uma promoção um preço bacana quando for lançar no dia né primeiro disso a gente tem um preço bem bacana de lançamento depois ver o que acontece né vamos lá então vou passar para vocês agora o vídeo divulgado pela SS tá mostrando um pouco do DLC eu vou comentando um pouquinho no vídeo beleza gente gente ficou lindo gente ficou lindo lindo a paisagem as rodovias tá a região dos portos muito legal muito legal as pontes então assim gente ficou bem parecido com a Itália mesmo bem parecido com a Itália mesmo bem parecido com a Itália assim apesar que eu não conheço eu conheço pouco nem só por fotos ou vídeos como que eu fui na Itália mas pelo que eu vi parece muito bem aí muito confortável muito muito bacana gente tem até ponte elevatíssima olha que paisagem nessa aqui tem até ponte elevatíssima que vocês tem uma ideia nessa DLC é uma nova é prefab aí né essa ponte elevatíssima muito bacana olha que linda que foi essas empresas novas também gente com animação dos portões muito legal muito legal mesmo 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 olha aqui olha aqui olha gente essa ponte elevatíssima que louca a ponte elevatíssima que fala aí gente olha a ajuda marina que linda com muito legal gente muito bonito mesmo capricharam bem bastante aí na DLC itália muito caprichado Então, tá aí gente DLC Itália Dia 5 de dezembro Aqui no Brasil Beleza, tranquilo Gente, detalhes Quem quiser tá entrando aí Lendo aí mais um pouco Sobre a SES, eu vou tá deixando O link aí Na descrição do vídeo pra vocês Acessarem Questão do preço, gente, se vocês quiserem comentar também Aí junto aí o vídeo, né, no próximo vídeo Que eu lançar aí o Atacou Falando nos comentários Mas eu, Mauro, né, particularmente achei Um curso, é, um pouco Tanto quanto salgado aí O valorzinho aí Valorzinho não, o valorzão Dessa DLC Gente, aproveitando que seja aqui E a gente concluir o vídeo Gostaria de convidar Você a se inscrever no nosso canal aí Beleza? Quem não é inscrito ainda Convida você a clicar no sininho Pra receber as notificações do canal E detalhe maior É, eu queria cuidar vocês também A assistir os demais vídeos do canal, tá? Agradeço muito aí Aos inscritos aí Graças a Deus Estão sempre com a gente aí É, agradecer também As views do vídeo Eu fico muito feliz O pessoal tá acessando bastante os vídeos do canal Tô gostando muito Eu agradeço muito mesmo de coração Então gente, o convite tá feito É, vou deixar o link do DSS Na descrição do vídeo Pra vocês acessarem E eu vou ficando por aqui Gente, tenha um bom dia Boa tarde, boa noite Né, que Deus abençoe a todos E eu fui E eu vou ficando por aqui 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 Obrigado.